E aí Espera que esses bichos me mostram, mãe E aí Tch, tch Kiara? Bem, se ela gravar nos teus dedos vai ser bonito Ela vai atirar daí Não, não vai? Sabe, eu saio correndo, abro a porta e eu saio voado Já te falei, melhor Tem um pitbull, um bunterredo que tem um bicho desse Má, 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 má Mas ela não era assim, ó